A Lili foi encaminhada para um lar adotivo de animais com a patinha inchada, mas acabou sofrendo fratura exposta depois que ela caiu de um telhado. Agora a responsável pelo lar está pedindo ajuda das pessoas para que a cachorrinha volte a ter qualidade de vida. Ah, Silmara, a Lili já ganhou os corações de todo mundo por aqui, viu? Ela chegou aqui nesse lar temporário que é da Jacira Maria Conceição, que ela é uma cuidadora, não tem nenhuma ONG, nada, mas cuida de coração. Lar temporário, às vezes, eu gosto muito de animal, eu tenho quatro resgatados aqui, né? Vem para lar temporário, eu acabei adotando. Mas vamos contar a história da Lili para a gente. Bom, a Lili, segundo a moça que me procurou para dar lar temporário para a Lili, ela veio de São Paulo com duas fraturas, uma no fêmur e outra na patinha. Segundo os donos dela, a Lili tinha caído de uma escada, mas como ela precisou ser internada, porque caiu do telhado e teve uma terceira fratura? Nossa! Ela apronta, Lili, né? Tá apronta. Teve uma terceira fratura, os veterinários acreditam que essas marcas que ela tenha no corpo sejam de queimadura, né? E para ajudar, a Lili está com a doença do carrapato, né? Já não bastava todo esse histórico. Então, assim, ela estava com a possibilidade de amputação da pata, mas o veterinário vai fazer uma cirurgia para tentar salvar a pata, né? Essa cirurgia vai colocar pinos na patinha e uma placa no fêmur. É uma cirurgia cara, né? Segundo o orçamento que foi pego, é R$ 2,850. A gente precisa de ajuda para pagar essa cirurgia da Lili. Então, vamos passar o telefone para as pessoas e até o número do Pix, a gente vai mostrar também, né? Quem quiser e puder ajudar, qual o seu contato, Jacira? 991-89-3133. Repete. 991-89-3133. E como é a sua relação com a Lili? Vai ser difícil de esgrudar. A Lili é muito apegada comigo, né? Eu durmo no chão por causa da Lili, porque os outros dormem na cama, ela queria subir e eu tenho um bravinho. Então, assim, ela é muito apegada. Vocês perceberam que ela não larga de mim. Vai ser difícil a separação, mas segundo a Reimely, que a Reimely vai adotar ela, que foi ela que resgatou, vai adotar ela, vai trazer para me visitar. Ah, então tá certo. E você sabendo que ela está bem cuidada, você fica em paz? Sim, claro, né? Depois da gente se dedicar tanto a ela, é o que importa, né? Pois é. Então, deixa aí o apelo para as pessoas ajudarem, Jacira. Gente, nós precisamos de ajuda de todos para tentar salvar a pata da Lili. A Lili tem apenas seis meses e já tem um histórico de muito sofrimento. E tem mais um animalzinho por aqui, que também conquistou o coração da Jacira, né? Sim, é a Moana. A Moana é uma pitbull, que é sobrevivente da sinomose, mas ficou com sequelas. Moana perdeu os movimentos das patas, né? A Gabi Souza está andando com ela com o carrinho, a gente conseguiu a doação de um carrinho. Mas a Moana precisa de tapete higiênico, uma pomada chamada Vetagloss, né? E ração de boa qualidade, porque vocês sabem, a vida de protetor não é fácil. São gastos e mais gastos e eles não têm suporte em nenhum, tá? Eles lutam sozinhos. Então, fica aí. Se eu puder ajudar a Moana, pode me chamar, que eu passo o contato da Gabi Souza, que é a protetora responsável por ela. Tá certo, então. Boa sorte para vocês e que esses animaizinhos realmente recebam todo o cuidado e esse atendimento necessário. Silmara? Silmara? Silmara?